E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River Slow HD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 ABCs, agradeço você de coração, pelo apoio, pelo carinho, então bora lá reagir às batalhas, né rapaziadinha? Bora, 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 bora! E aí pessoal, eu falei bora, bora, vai te morrer, bora, 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 bora. Ele não rimou, só travou, falou da mesa morada Mas eu faço tudo de improviso e joga rima na sua cara O Pedro Tri que rima em brasa Ei, Xamuel, busco seu filho, leve ele pra casa Não tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, Cló e Yonki, vem melhor do que você Então pode, país corto, agora ele quer me falar do nome dos outros Eu prefiro, Clóis, que eu vou te dizer O praga é preto, quebrada, não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não, sabendo que você tá perdendo E é bonito que salva-pia Calma, calma, calma Vai deixando o like e se inscreve no canal, rapazadinho, só bora Primeiro ele cita os outros, depois eu quito a oclusão Primeiro você é um escoto e não exerce confusão Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peitão Pior que atirar no irmão é atirar sua pedra e escuta em sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala que é um sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que o Xamuel, é por isso que você é um chacota Xamuel com o siri na cabeça, o autor da sua derrota Bate palma pra velha da Norte Tá ligado? O que você falou, eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso, você sabe que hoje em rimar você não importa Eu tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tá vindo, vindo o bolso E se fudeu, acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé Tava no bolso, depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende que cê não é fante Vocês gritaram o país, o rimar o clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode MC de suporte, ninguém te suporta mais R, mag, gente, cê é é O verso com o para Vou debaixo do seu pé Meu caos de vai na sua cara É o verso com o clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Um, dois, três, dois, um Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som, só que hoje cê sai mudo Não é apenas som, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Ô, 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 ô Que que, que que Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É, chega da tua chamoel Vem pra batalha com um delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado de chamoel Não parece que agora esses caras quer colocar nós aqui de novo E é por isso que você sabe que eu te admiro Mas eu não pago seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queixo Hoje eu morro com a praga da brasilanja A praga fora do eixo E é por isso que agora você sabe que, mano, eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que minha cabeça, mano, eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som, mas calma, parte do céu pra você ter Como é que ensina a fazer som, eu faço essa porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é teen, fora do eixo Hoje você leva o gancho marmante, vai ser teen dentro do queixo Calma, eu vou chegando e eu que nunca ama Até porque eu te pato aqui, você pera, sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem, que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Eu te mato aqui na minha frente Tá entendendo como eu faço, sabe que a verdade tá inibida Como é que vai baixar a cabeça, te mato com a cabeça erguida Tá entendendo, mano, eu vou chegando Hoje cê fica caolho, como que bate de cabeça erguida Bate de matar, eu gosto de matar MC olhando no olho Fala de chutar bomba, o outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando, autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Cês acham que tá bom, cês acham que tá popo Por isso eu falo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pega e atira É só na rima que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Ei, ei, não é pra quem merece, é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde, eu pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita, por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor! Tá na retina, eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda a medalha Pra esses moi estafados que eles atiram e atrapalha a dor Amor! Aplaude e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima Quando cê chorar quem dá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá faca Eu mando do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta E aí, e aí Quando é mesmo É isso 3, 2, 1 Rima Quando é mesmo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros Ainda é desespero Porra Então cê vê se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção E falar em união Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso A palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia Virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro O que vai dar pancada Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei fradinho que você é um adversário forte Cê é o brabo Só que eu sou a prova da norte Cê não entende que na verdade cê não é inteligente Só que na verdade parceiro cê é prepotente Cê quer ver um caminhão melhor sair da minha frente Tá bom se machucar Mas é legal Que eu ouvir te vira E eu mando no instrumental Pode falar Pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara Que eu quebro todos seus dentes Eu sou o brabo Cê é a brava Mas cê é no rimo que eu rimo Então você se contenta Em ser um prado feminino Não sei o que cê é brava Pra me dar porque você toma bala Eu sou o brabo Cê é a brava Eu sou o prado Cê se acha prada Pra me dar porque você analisar Porque o prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Cuida de eu seguir improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Caralho Se quiser, parceiro, você não entende Que dar falha é o Vini da Marconi Baile a experiência, irmão metralha Você tá ligado? Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe por que que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho, pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a maria te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão Você é parceiro, passarão O passarinho eu acabei de cortar, as asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu? Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer, só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir, porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lado Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Aqui sem pederastia Porque eu bote o ataque Criança também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trap, pelo drill e tá pelo bumprap Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota, eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o baque Por causa que eu sigo aqui nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumado até com isso Mas no final de tudo não adianta Levin, que que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro, deixa eu explicar Eu sou a mãe nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora eu te boto no seu lugar Cê pode olhar na minha frente e depochar Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que cê fala O show é o seu pai te trazer aqui nessa batalha Não vai viver Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro não sabe o que é isso Sabe por que eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os traumas Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui e rimar com calma Filho, eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando, mano Olha a sua pose Nem a sua idade, nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título antes de completar 12 Bate palma, bate palma Bate palma, bate palma Você tomou carril porque você tomou com o frado Não adianta falar muito que eu se concentro Você tá desvalificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto Corri poucas, eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout Ó pra conversa na sua mente Uou Que eu não me importo com nada Hoje eu deixei uma foto empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo errando Porque eu sou inspiração pros meus meninos Uou É, vai deixar, pessoal 3, 2, 1 Rima Só que agora sabe o meu rimo Sinceramente sabe que você é perto da garância Tem uma diferença Porque o blackout faz para a criança Porque todas as crianças só não há esperança Você tá falando até que do blackout Sinceramente o seu versáculo nunca o duze Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu faço blackout Mas eu que exalo a luz E você fez um rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe Que agora eu vou dizer Se eu vou dar o meu filho na sua escola Ele vai ter desgosto de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima meu parceiro Você falou que é o bravo E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser O bravo da norte Só que lá na zona sul otário Você não é ninguém O que round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí meu parceiro Estou me travando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua seme Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão E vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cês tão observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Domingo Pai parceiro Você tá ligado que agora eu já to na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrisse ser corrido Não sujeite a correção Não faço nada, você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada, cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto, eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do baweb, quem que analisou minha carreira? A gente é panela, a gente é só uma punch O prato você é um sequela, vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã, você nem react nem análise Quer ganhar de mim e fechar meu Instagram É isso mesmo, falou que ouço seu fã na entubinação Antes da batalha cê também era meu fã A diferença que tô aqui me chamou de vacilão Cê não é vacilão, só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater e você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez over school, além do beatball E na verdade eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar a semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida cê não vai sair daqui E agora parece lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem cara de São Paulo Tá sem cara, eu transformei na Zona Morte E tenta isso, porque eu vim a vida Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O uso de ser potente é o primeiro a descer Eu não sou mais potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o East Enderman Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu presadinho Eu não quero me do que a sua coração Eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí guardão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Você vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Eu não vi o que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Sabe na verdade mano Sabe na verdade mano Fala Santa Cruz Na verdade mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha Quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene É comum Eu te mato agora mano Porque sabe que eu sou na moral Eu sei que você veio de Guadulhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas quando eu tropei no bicho Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é o toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo Que não tem rima na boca E você Se tivesse não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Num tri Eu tava conversando Repete Não entendi Ae Rima Feia Que Você tentou mandar Aqui para a plateia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente Que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano eu mato no peito Conversando enquanto falo É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito é pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí então pré Vai se fuder Foco e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim Você é um cuzão Calma pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ou sou babaca Mas você sabe Que eu sou quente Como eu nunca Tipo lava Tipo lava Só que Pra sua casa Você vai lá E o Breno vai de mano Agora sabe mano Eu vou impactar Você é lava Menos um Breno É magma Você é magma Você é horrível Você sabe Que eu faço freestyle E aumento nível Até porque você Não é magma nenhum Malandro bumbum Quem que tá acontecendo Com o MC demente Que tá cagando Na minha frente Sem maldade Cerebelo opaco Da próxima vez Eu acerto um golpe Mais fraco Eita Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Neboa E hoje deu boi Esses três agora Eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Liu Vim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso E mando bem A gente pode perder Ganhando do Liu Vim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é insensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Dá pra entender Então eu demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa Quatro braços Eleva quatro porradas Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do Alien X Yei 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 Não entendi mais Tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do Ben 10 XRL 8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Mega Sorte Ai 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 Eeeeeeei Você não é sem corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É a tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É Mim Vepi da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar Só faz o seu verso humano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer O que é morrer Parceiro eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser Mim Vepi da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre É a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda Te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usa o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri Está consumado Ai 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 Minha quebrada e honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil, pior é eu Que perdi ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora Cê vai tarde Rimando rapidão, tô na improvisação Você parte pro João, meu nome é da Espenart Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? Te causa o hematoma Pra quem não sabe, eu não tentei Porque no começo do ano eu tava em coma Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Cê tá vindo, come, deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer, tá vindo, coma Então coma essa rima pra você Comi, olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas Que estão uma cantiga Sua rima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa, que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas fazendo parte a poncheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os adrede tá de assunto Ave Maria Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças de uma operação sangrenta E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha vem daqui do som porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Mã sequela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa Pra combinar com seu nível A ecusão Você deu vacilação Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta Eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz ruadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura No improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A ecusão Pra mim você é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips Que vem fechar a sua Você pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Então rapaziadinho Foi exatamente 30 minutos Na última batalha foi Ali de trio do JP É, o trio do JP Contra o trio do Big Mike Isso mesmo Então foi exatamente 30 minutos reagindo Rapaziadinho Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço muito a você de coração Tamo junto É nóis Falou